Para você que se ligar no FCS, falamos direto do Pacaembu, aqui na entrada dos vestiários onde os times chegaram até o Pacaembu. São 11 horas da manhã agora, os portões acabaram de ser abertos para a torcida, está chegando a hora, vamos acompanhar a grande final da Libertadores da Várzea. Uma equipe saiu desde a sede lá do Sedex na cidade de Tiradentes, outra equipe saiu da sede do Jardim Brasil, vamos acompanhar o que aconteceu na final da Libertadores da Várzea. As taças acabaram de chegar e estão sendo encaminhadas para onde vai ser a premiação, é a final da Copa Libertadores da Várzea. Cadê a polícia para se contar a nós com os troféu? Aquela partida do jogo? Tranquilidade, mano, eles estão com os pés no chão, eles sabem que o homem lá de cima vai nos abençoar hoje, é só entrar dentro de campo e cada um fazer o seu melhor, para que a gente travesse caneta para o Jardim Brasil. E o balanço da Libertadores do Jardim Brasil com o jogo? Cara, a gente fizemos um bom campeonato, não é à toa que nós estamos na final, eu acho que no mata-mata que prevaleceu a força do nosso time, empatando fora de casa e dentro de casa resolvendo os jogos ganhando, eu acho que isso que prevaleceu para nós, o fator dentro de casa. Chega a delegação do Sedex aqui no Pacaembu. Beleza! É nóis, caralho! Sedex! A delegação do Jardim Brasil chega no Pacaembu. Chega! 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 Mário, está a 25 minutos do jogo, qual que é a expectativa? A ansiedade é grande, né Lucas? A expectativa é que a gente faça um bom trabalho, sempre. Sem prejudicar nenhum dos dois times e que seja um ótimo espetáculo para todo mundo. Agora, a mesma pergunta que eu faço para todos os árbitros, você espera a colaboração dos times nessa final hoje? Olha, não, sinceramente não. A colaboração, quem digita hoje, sou eu. Hoje a gente tem uma estrutura legal para estar fazendo um ótimo espetáculo, como eu já disse. Porém, as duas equipes vão ter que entrar disciplinarmente no jogo. Beleza, valeu Mário, boa sorte, obrigado. A colaboração, quem digita hoje, sou eu. 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 Boa! 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 Tu, o Jardim Brasil teve muitas dificuldades para poder criar nesse primeiro tempo. Por que o Jardim Brasil não conseguiu desenvolver seu jogo? Falta um pouquinho de tranquilidade para o nosso meio. O time está jogando certo, está tocando a bola, mas o nosso meio está muito distante do outro. E nessa bola de um, dois, está muito longe para fazer. Então, eles têm que estar carregando muita bola e não estar metendo a bola. As bolas que nós metemos no fundo, o Zagrada ficou, o nosso tacante chegou na cara do gol. Então, tem que continuar fazendo isso daí, entendeu? Acertar o meio para melhorar, para a gente sair ganhando o jogo. Apesar da dificuldade, o Jardim Brasil criou duas boas oportunidades aqui pela direita. Você acha que tem que insistir mais por aqui para conseguir chegar até o gol do título? Tem que. Se está dando certo pela direita, tem que insistir pela direita. Mas tem que também jogar pelo lado esquerdo, senão o time fica pense e eles jogam só nas nossas costas do lado direito. Obrigado, Edu. Obrigado a você. Papi, Sedex bem postado na defesa. Tudo bem que sofreu um pouquinho pela defesa do lado esquerdo e conseguiu chegar em dois chutes de fora da área. Primeira pergunta, por que o Sedex está com tanta dificuldade de criar? E a segunda, seu chute de fora da área vai ser o caminho para poder chegar até o título? É porque é o seguinte, o jogo começou truncado, duas equipes se estudando, campo grande. A gente está acostumado de jogar sempre na vaga, campo pequeno, de terra. Você pega um estádio nessa proporção aí, mano, para você desenrolar o jogo. Então tem que estar bem postadinho mesmo para não sofrer o gol no início do jogo. Agora que a gente sentou, viu que dá para chegar com qualidade pelas laterais, enfiando as bolas para chegar no chão. Vamos ver se a gente consegue chegar lá pelas laterais, né, mano? Com a jogada forte do Sedex aérea, a gente não chegou nenhuma. Conseguimos acertar dois chutes de fora da área, mas a gente tem que chutar de mais próximo, porque está chutando muito longe. Vamos ver se agora no segundo tempo a gente dá um resumo lá, para a gente saber que esse resultado positivo vai passar a tirar dentes. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O Jardim Brasil é campeão da Libertadores! 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 Uma semana atrás você não estava feliz, você estava triste. Qual que é o sentimento agora? Como eu falei, também de falar pro Carlão também. Nós que chegamos, pra mim, não tem vergonha de falar, o salto é totalmente negativo. Conseguimos chegar, conseguimos trazer pra ele, um prazer pra quem tu, um praça ao Sombra, um perval que ativa o seu auxílio da Grêmio. Meu, tem a palavra, meu Deus. Obrigado por essas dificuldades aí. E aí, virou realidade. Agora é pra casa e descansar agora. Obrigado pela força aí, você me deu. Eu só quero descansar pra minha casa, só isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.